Música Ótica Reflex Akiras, WhatsApp 988710955 Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774 Auto Center Akiras, WhatsApp 8713-5555 e 87987452 Pulus, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção A loja de construção mais completa de Akiras Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567 Azordep, vidraçaria em Akiras, WhatsApp 98777-5762 Mês dos namorados com todo amor na Freelook Comprando o óculos de grau completo, você leva de presente um lindo óculos esporte Regis Oliveira Olá amigos do canal Viver em Akiras, mais um vídeo Gente, o prefeito Bruno Gonçalves, ele lançou nesta terça-feira 8 de junho Com um grande aparato de comunicação, com a filmagem, com secretários, com os vereadores da base presentes lá na Praça Matriz Ele lançou o programa Estradas do Akiras Estradas do Akiras, na ocasião, o prefeito contou com a presença do deputado federal Júnior Mando E o prefeito disse que a partir de agora, duas patrulhas mecânicas vão recuperar as estradas de todo o município de Akiras Vamos ver um pouco aí a movimentação, como foi a inauguração desse programa Na Praça Matriz, hoje pela manhã, com desfile, com direito a desfile das máquinas e caminhões pelas ruas de Akiras E vamos também ouvir aí o vídeo onde o prefeito fala desse assunto O deputado Júnior Mando, que é parceiro aí do prefeito Aliás, as eleições vêm aí, né? Diz que é uma honra poder contribuir para o desenvolvimento da cidade Que não podia ser administrada por alguém melhor do que o amigo e parceiro, o doutor Bruno Gonçalves Disse o deputado Júnior Mando, que é o deputado que o prefeito Bruno apoia Vamos rodar aí os vídeos para vocês se inteirarem do que aconteceu Qual foi a boa desta manhã na Praça Matriz de Akiras Mas roda os vídeos Estamos iniciando o programa de estradas batirais Depois do sucesso do programa de estradas batirais O programa de estradas batirais irá ser o maior investimento De estradas batirais irá ser o maior investimento em restauração de estradas vicinales, de estradas de chão da história de início de Akiraes Será um investimento de aproximadamente um milhão por mês Entre pagamento de máquinas e material E tudo isso só será possível graças ao apoio desse amigo, desse parceiro Que é o deputado federal Júnior Mando Deputado federal Júnior Mando que garantiu grande parte de suas emendas Para que a gente possa fazer investimentos desse montante E ainda garantir melhorias em saúde, melhorias em educação E principalmente a super distribuição do centro básico durante o período da pandemia Quero dizer para vocês que não iremos fazer mais Nós iremos trabalhar todos os dias Com o empenho do nosso vice-prefeito, a Gino Mota Com o trabalho do nosso secretário, Jócio Mário de Baixo E também com o apoio desse ser e feliz, guerreiro, trabalhador Que nos representa a Câmara, o Cicó de Akiraes Quero dizer para vocês que o que nós fizemos Na estrada do sítio Ferreira, abandonada, que liga até a Arruera Nós iremos fazer da descida dos Criolos Até o Porto das Dunas, passando pela Lagoa das Canas Porque eu quero que vocês de Akiraes Terminando o meu mandato Você tem o prazer de dizer Eu votei no prefeito que me representa Eu votei no prefeito que trabalhou por mil e quatro anos E votei no prefeito que fez de tudo para melhorar a minha vida E a vida da minha família Grande abraço e vamos ao trabalho Esse aí é meu prefeito, Bruno! Eu já vou pra cá, meu filho, né? Passaram aqui, eu vou pra cá